E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma experiência que eu tive agora no segundo dia de Copinha dia que teve aí mais de 46 jogos e eu consegui ter um dia excelente, com aproveitamento excelente eu vou falar sobre os números pra vocês, vou falar sobre as estratégias que eu utilizei como eu fiz as minhas apostas, porque eu acredito que talvez se você não tenha conseguido lucrar nas suas apostas nesse início da Copinha, você pode fazer alguns ajustes aí pra poder melhorar, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito clica no sininho, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta beleza galera? Copinha começou dia 2, fiz apenas uma entrada, green, né? Pra quem não sabe, eu tô fazendo acompanhamento gratuito lá no meu Telegram, passando muita informação passando guias, passando entradas gratuitas, tanto pré-live quanto em live também e eu consegui mandar essa dica do primeiro dia, começamos com o pé direito no segundo dia foi uma carrada de jogos, eu pensava que eu ia ter uma certa dificuldade de operar no mercado asiático, né? Pra quem não sabe, as odds elas abrem ali primeiro na Bet365 não é um Xbet com limites baixos, mas com desajustes maiores e com mercados diferentes do mercado asiático fica um pouco limitado ali no DNB, no dupla chance, no ML, no HTFT, enquanto que no mercado asiático são mais as linhas de gols e handicap que você tem acesso, né? então eu pensava que ia vir muito justas odds, né? mas eu consegui fazer muitas apostas, eu cheguei a fazer 30 apostas no dia de ontem, no dia 3 de janeiro de 2020 e dessas 30 apostas eu fechei com 70% de acerto, né? 70% de acerto e também com ROE de mais de 30% eu sei que muita gente olha assim pras estatísticas, pros dados percentuais e não se importam muito até por isso que o título desse vídeo tá em reais, em valores, pra poder realmente chamar atenção mas eu vou falar um pouco sobre minhas apostas que eu fiz aí, nesses dois primeiros dias, beleza? vocês já sabem que eu venho me preparando pra Copinha desde o ano passado acompanhando todas as competições de base que eu tive acesso, que abriram ali no mercado asiático acompanhei todas, descobri, fui lucrativo, Brasileirão Sub-20, vocês viram muito bem e pra Copinha também, se preparando, estudando, buscando guias, buscando informações eu criei meu próprio guia do futebol nordestino e onde eu pude acompanhar, participar presencialmente aqui na Copa do Nordeste Sub-20 também e outra coisa que me favorece é a questão do live eu sou um apostador que tem uma margem de acertos muito boa das apostas em live diferente de alguns apostadores por aí que sentem dificuldades de apostar no live então esse também é um diferencial que eu tenho, eu venho estudando mercado asiático há um certo tempo venho estudando as apostas em live há um certo tempo também e eu consegui casar isso muito bem e como eu sou um cara que eu sou multitarefas eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo consigo ter um nível de concentração alto mesmo acompanhando várias coisas ao mesmo tempo assistindo vários jogos seis jogos ao mesmo tempo dez jogos ao mesmo tempo eu consigo ver uma oportunidade eu peguei essa oportunidade e conseguir aproveitar beleza? talvez algumas pessoas tenham dificuldades e talvez isso que tenha me favorecido diferente dos demais beleza? e pra finalizar esse vídeo vou mostrar um pouco aqui dos meus lucros até porque o título desse vídeo foi em reais e se eu não mostrar quanto dinheiro eu ganhei talvez algumas pessoas aqui passem a não acreditar e também é uma forma de vocês verem um pouco das apostas que eu fiz beleza? vou diminuir um pouco a tela aqui aqui é o meu extrato da 188bet eu vou subir um pouco pra cá vou colocar pra cá beleza? e aqui vocês podem ver as apostas que eu fiz em gols, né? entrando no over 0.5H aqui é campeonato carioca mas... aqui vocês vão ver um rindo que é ó o número de apostas ganhas que eu tive ó ganha, ganha uma perdida ganha, perdida ganha, perdida ganha, ganha, ganha perdida ganha, perdida 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 ganha, perdida ganha, ganha, ganha com... no final das contas aqui ó com saldo de 2.169 como vocês podem ver essa é a minha conta da 188bet beleza? do dia 1 até o dia 4 eu não faço minhas apostas totalmente na 188bet eu também divido a minha banca na punter place e se vocês forem olhar aqui na punter place vocês vão ver aqui ó do dia 1 ao dia 4 um lucro de 3.500 reais então só na minha banca eu consegui lucrar mais de 5.000 reais em um único dia de copinha e na banca do meu investidor foi um lucro aqui ó de 4.000 euros em apenas um dia de copinha e esse foi um dos meus melhores resultados né como eu falei pra vocês os números são 70% de acertos em 30 jogos um raio de 30% e questões financeiras não é bom se apoiar porque talvez um apostador que tá assistindo esse vídeo tenha uma banca muito mais alta que a minha e veja esses números e veja número pequeno talvez tenha apostador que somente a stake dele seja isso aqui que eu tô mostrando enquanto que outros estão começando agora e tem um stake baixa e olha pra esses números e vê como um número alto então por isso que eu falo não se apegue a questões financeiras se apegue mais aos ganhos percentuais porque esses números são realmente extraordinários né dificilmente eu vou conseguir manter esses números ao longo da competição a tendência é que eles caiam né esse ROI não vai se manter em 30% pra vocês terem noção meu ROI do último ano foi 3% foi 4% na minha banca pessoal e eu fiz um ROI em um único dia de 30% né minha taxa de acerto 70% minha taxa de acerto na temporada passada durante todo o ano foi 48% das minhas apostas então é muito importante se apegar aos ganhos percentuais e fiquem atentos não aceitem qualquer handicap deixa eu aumentar aqui a tela não aceitem qualquer handicap que o mercado entrega muitas das vezes ele dá um time como favorito e realmente esse time pode ser favorito mas é um handicap muito agressivo acabou acabou de terminar aqui o jogo do São Paulo e o São Paulo empatou com o Operário em 0x0 quem diria né eu vi muita gente apostando em live no São Paulo pegando o handicap esticado pegando ali na abertura o HTFT e o São Paulo deixou a desejar era um time que estava com cotação baixíssima e temos alguns casos por aí eu vi os times de Goiás praticamente todos vacilaram Vila Nova perdeu pro CRB Goiás perdeu pro Confiança Atleta de Goianias ganhou de 1x0 apenas não cumpriu o handicap também então esse tipo de coisa é bom ficar atento não aceitar qualquer handicap que o mercado entrega é muito melhor você tentar explorar os handicaps positivos ontem mesmo eu explorei um handicap positivo contra o Sport mais 1.25 e o Sport venceu por 1x0 só tive uma aposta na metade ganha mas é só um exemplo foram várias e várias apostas que eu fiz principalmente no handicap positivo e no live ficar atento se você for querer trabalhar em vários jogos ao mesmo tempo com certeza você vai se prejudicar é bom separar alguns eu quando estava assistindo ali foram 46 jogos no único dia e eu assisti apenas 30 e estava rolando 15 jogos ao mesmo tempo 10 jogos ao mesmo tempo mas eu estava assistindo somente 6 que eram aqueles jogos que eu já tinha alguma coisa definida do que eu poderia fazer no live e era só esperar a leitura de jogo para poder entrar beleza? é um pouco da minha experiência com a copinha não sou nenhum não posso dizer assim como falam por aí o rei da copinha eu estou apenas começando minha caminhada mas com o lucro que eu tenho com os ganhos que eu obtive eu posso sim ter propriedade para falar aqui para vocês que dessa forma é que eu estou ganhando dinheiro e poderá ajudar vocês beleza? tamo junto se você gostou desse vídeo deixa o like deixa sua opinião nos comentários e lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos tamo junto e até o próximo vídeo e aí